E depois dessa passagem por Cuba, Pablo, para a participação na cúpula do G77, o presidente Lula segue para Nova Iorque, onde ele participa da Assembleia Geral da ONU, é isso mesmo? Exatamente. Ainda no sábado, o presidente Lula deve embarcar para Nova Iorque, nos Estados Unidos, para participar da Assembleia Geral da ONU e consolidar o reposicionamento do Brasil no cenário internacional. Essa presença na Assembleia Geral está se seguindo, como vocês viram, uma sequência de reuniões importantes. Tínhamos reuniões do BRICS, da CPLP, do G20. Então, de certa forma, essa presença na Assembleia Geral coroa um início de governo em que o presidente procurou ter uma atuação bem intensa para recolocar o Brasil no cenário internacional, retomar a participação ativa nos fóruns multilaterais. E aí é muito simbólico que esse movimento seja coroado com essa presença nas Nações Unidas, que é o principal fórum multilateral, indicando, portanto, a ênfase, o valor e a importância que o Brasil atribui a esse fórum. E aí é muito simbólico que o Brasil atribui a esse fórum multilaterais. E aí é muito simbólico que o Brasil atribui a esse fórum multilaterais.